Olá, está começando mais um vídeo neste canal. Eu cheguei no limite. E a música de hoje, que tiraremos a cifra melódica, se chama Que se abram os céus. E curiosamente está chovendo agora. Esse barulho que vocês estão ouvindo é de chuva. Eu estava sem ideia do que postar, então fiz uma pergunta lá na guia comunidade. Então sempre acesse essa guia comunidade aqui no nosso canal do YouTube. Porque lá eu posto pesquisas e faço perguntas a vocês. E vocês podem decidir o próximo vídeo do canal. Isso é bem interessante. Então, perguntei para o pessoal que música eles gostariam que fosse tocada hoje. E a que tivesse mais curtidas, eu escolheria. Então a música escolhida hoje é Que se abram os céus da Aníbal Soares. E foi pedida pelo Marcelo Vieira. Ah, e ela tem três notas com sustenido. Do Dó Sustenido, o Fá Sustenido e o Sol Sustenido. Se você tem dúvida de como fazer essas notas. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Então você já sabe, né? Vamos passar ela agora na velocidade normal. E daqui a pouco a gente volta para passar ela na velocidade mais lenta. E aí E aí Amém. 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 E aí está aí, se você achou fácil e conseguiu tocar toda a música pode parar o vídeo por aqui, mas antes deixe seu comentário abaixo, curta e compartilhe. Agora se você ficou com alguma dificuldade, né, daí vamos repassar a música só que numa velocidade mais lenta. Vamos lá. Amém. 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 É isso aí, se você é novo no canal, se inscreve agora mesmo, pois postamos vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira. E se você quiser fazer um pedido, é só ir aqui nos comentários e fazer. Não me diga! Ou se quiser a música mais rapidamente, é só ir na enjoanir.com.br pedir, que lá seu vídeo será postado em pouco tempo. Mentira! Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri